Bom dia, senhores e senhoras, na verdade eu quero agradecer a oportunidade, primeiramente a Deus, segundo aqui o prefeito Cleiton Paulo, que é mais um membro da minha família que surgiu no Tocantins, já tem me visitado várias vezes e eu não poderia deixar de vir aqui conhecer o povoado de Santa Helena e algumas ações deste bravo prefeito Cleiton Paulo. Na verdade, minhas palavras são breves, o tempo já se avança e vocês necessitam do atendimento. Eu gostaria só de dizer para vocês, em nome da Prefeitura de Nazaré, prefeito Cleiton Paulo, a primeira dama, a Câmara Municipal dos Vereadores, todos aqui presentes, o Estado representado na pessoa do companheiros Zazinho, os prefeitos na pessoa dessa brava professora companheira também e o governo federal, a pessoa que representa hoje o trabalho do INSS, eu também sou servidor da rede municipal de educação lá da minha cidade. E eu vim trazer um abraço também da comunidade de Esperantina, mando um abraço a todo o povo aqui presente, especialmente a comunidade de Santa Helena, e dizer para vocês que em Esperantina a gente está deixando uma cópia da chave daquela cidade, com cada um de vocês que for ali passar, sinta-se à vontade e nos procurem que estamos lá de braços e portas abertos para acolher qualquer um de vocês. E dizer que nós temos agora no domingo de amanhã nossa temporada de praia está na programação, amanhã nós estamos lá com o Forró Pinote, né, das 2 às 7 da noite, no próximo domingo nós estamos lá com o Bruno Sampaio Josué, também a presença do nosso, né, representante do Estado Eduardo Siqueira Campos, alguns deputados estaduais, e a presença dos prefeitos aqui que estão presentes vai ser indispensável lá naquele ato, né. E dizer para vocês, aquele que tiver a oportunidade de passar por lá vai ser uma satisfação e vai nos deixar muito grato a presença de cada um de vocês lá. Muito obrigado, até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Atenção.